E aí pessoal, então, depois de cinco anos, a gente está deixando férias pela primeira vez. E a gente está, aonde? O Pedro Carreiro. Vamos mostrar um pouquinho pra vocês de como foi esses nossos dias de férias. Primeira parada, teleférico. Teleférico. Fazendo uma trilha agora, aqui, depois de andar no teleférico. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ahhhh! Wow! Ahhhh! Wow! Oh! We have time to buy from! Hey! Wow! 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 Então, pessoal, antes que eu perguntem, essas nossas férias foi toda gravada com a GoPro Hero Black 7. Final de passeio, final de férias, muito bom, a gente curtiu muito, então, bora voltar pra casa. Tchau.